É porque ela soube a Beatriz ainda, né? Pra mim tem muita chance, sim, da Beatriz não ir pra final, né? É isso, as últimas jogadas dela não foram boas, né? Esse comportamento aí perante Matheus e Isabelle não foi nada legal. Caiu numa hipocrisia, o que julgava nos outros, né? Essa amargura, esse recalque, ela se mostrou dessa maneira. Então, assim, eu só tenho muito cuidado ao falar, pra ser justa, né? De considerar toda a trajetória que ela teve seus acertos. Mas é como você falou, chega muito próximo da final, o público vai avaliar os últimos acontecimentos. E aí o que vai pesar mais? Alguém que tá sendo recalcada e chata, inconveniente, ou alguém que não teve posicionamento? Que ali é comparando a Isabelle, porque a Isabelle até pouco tempo a gente dizia que ela ia sair, né? Pro público, pesa mais a inconveniência, pesa mais o recalque. Eu acho que não só isso, eu acho que tá meio incômodo, né? Eu acho que o quanto a Beatriz tá incomodando as pessoas aqui fora, eu acho que isso pesa muito. Porque a Isabelle não tá incomodando ninguém. A Isabelle incomodava quem gostava e queria ver jogo. Porque ela simplesmente não se movimentava. E a Beatriz incomoda com as atitudes que ela tem dentro da casa, muita gente já não tá mais aguentando. Muito se fala até mesmo sobre a trajetória dela aqui fora, depois que ela sair. Sobre as publicidades, que falavam, ela vai ser um tour, ela vai fazer o prêmio em tantos dias, semanas. Enfim, e agora? E agora as pessoas já criticando, falando que não aguenta nem mais ouvir a voz, nem olhar mais pra Beatriz. O quanto esse tempo a mais e essas últimas semanas aí prejudicaram ela também aqui fora?